Oi, adoro Felipe Felipe Alves, é o filho do Fabrício, presta atenção deste menino O pai dele tem um grande currículo no rodeio brasileiro, também Presta atenção, filho de peixe, peixinho, é Oi, adoro Benquiagudo, Zéoni, dono faxinal da companhia César Massati Hoje sempre andou bem, mas sei lá, uma coisa diferente O meu povo apanha do seu lado, uma história sem começo Abriu a minha coitada, olha só, quem se acessou não, Felipe Alves, é esse, Felipe Se não é mais como antes, você deve